Quer saber como eu tô, um perigo Quer saber onde eu tô, no perigo Celular desligado e o boy me ligando Se ele imaginasse onde eu tô, o bicho tá pegando Festinha, noitada com as amigas Tô pro crime, tô, tô pro crime Tô pro crime, tô, 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 tô pro crime Vem Claudinha, vem Quer saber como eu tô, um perigo Quer saber onde eu tô, no perigo Celular desligado e o boy me ligando Se ele imaginasse onde eu tô, o bicho tá pegando Festinha, noitada com as amigas Vem quem quer zoar Vem quem quer curtir Montão querendo entrar, ninguém quer sair A festa é do poder, a modência é um prazer Se a chapa é esquerda, então vamos fazer Festinha, doitada, mas amigas Tô pro crime, tô, tô pro crime Tô pro crime, tô, tô pro crime Tô pro crime, tô, tô pro crime Tô pro crime, tô, 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 tô Tô pro crime, tô, tô pro crime Tô pro crime, tô, 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 tô Tô pro crime, tô, tô pro crime